Olá, meus amigos e minhas amigas do Vida Imigrante de um Brasileiro. Aqui quem vos fala é Cláudia, esposa do Rômulo. E nós estamos indo hoje para o Hot Park. É um dos maiores parques aquáticos que tem aqui, não sei se é do Brasil, né? É um dos maiores parques aquáticos que tem aqui. Vamos ver o que nós vamos arrumar lá hoje. Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! E aí, meu amiguinho, minha amiguinha! Chegando aqui no Hot Park. Estamos a 19 quilômetros de Caldas Novas. E vamos ver o que vai ter para nós aqui hoje. Estamos chegando no estacionamento, o Hot Park, para quem não sabe, é um dos maiores parques aquáticos aqui de Goiás. E vamos passar o dia aqui no meio da galera. Seja bem-vindo! Bom dia! Bom dia! Já tem estacionamento alto, você sabe? Tem! Está todo mundo fazendo uso das máscaras devido à pandemia. Está sempre cumprido a risca. Então, cada um faz a sua parte para amenizar a situação, né? E agora nós vamos procurar aqui uma sombra. Olha só o estacionamento. Aqui, vocês podem observar aí a estrutura do Hot Park. Estacionamento. Aqui se para o carro e vai sentido a portaria. É um complexo gigantesco. Olha aí, estamos chegando no Hot Park. Aqui nós vamos passar o dia. Espero que você goste. E já vá curtindo, compartilhando aí. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Esse é o Vídeo Imigrante, canal feito para mostrar a realidade da Europa, do Brasil. Estamos de férias no Brasil. Mas em breve estaremos de volta ao Hot. Estaremos de volta a Portugal. E aí está a minha família. Todo mundo curtindo. Esse é o complexo. Aqui é a entrada do Hot Park em Goiás. E vamos lá. Está cheio! Está cheio! Está cheio! Tchau, tchau. Tchau. Fala aí, pessoal. Estamos descendo aqui para a Praia do Cerrado. Olha aí, ó. Praia do Cerrado. Vocês vão ver uma praia ímpar aqui na... ...no Hot Park. Olha a natureza. Uma cachoeira. Coisas do Brasil. Isso é Brasil, meus amigos. Aqui estamos na Praia do Cerrado. Com direito a areia, quiosque. E aí Não, 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 velho O que você pode me ajudar? Tudo de bom. Praia de água doce, gente. Tudo de bom. Só não vira imigrante. Não me parou que eu tô até me ver. Não me aponta igual no mundo. Não me aponta. Não me aponta. Não me aponta igual no mundo. Não me aponta igual no mundo. Olha lá, estão vindo, estão vindo, estão vindo? Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Tá ficando grisando! Errou! É um creu, é um creu! A gente não vê nada! A gente não vê nada! A gente não vê nada! Como que foi sua experiência? Como que foi sua experiência? Fala pros seus amigos! Duvida imigrante? De um brasileiro? Fala! Fala! Ih, não vai falar nada! É pessoal, finalizando aqui mais um vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse nosso passeio aqui pelo Hot Park! Amanhã a gente segue com a nossa viagem! Grande abraço a todos! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Valeu!